Olá, muito boa noite. Agora às 6 horas e 50 minutos. Essas são imagens ao vivo de São José dos Campos. Na tela você vê a região norte da cidade. Faz 23 graus neste momento. Confira agora os destaques do Bande Cidade, segunda edição desta quarta-feira, 12 de agosto. Casos de coronavírus em asilos da região revelam a preocupação com os grupos de risco. Só em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, quase metade das mortes registradas na cidade foi de idosos que estavam numa casa de repouso. Governador de São Paulo é diagnosticado com coronavírus. Em vídeo publicado nas redes sociais, João Dória diz estar assintomático. Em Guaratinguetá, a prefeitura restringe o funcionamento do comércio e abre novos leitos de internação para o tratamento de pacientes com coronavírus. Polícia investiga a morte de mais de 30 gatos em Cachoeira Paulista. Corpos dos animais foram encontrados dentro de uma caixa deixada numa rodovia que corta a cidade. Luto em família, a dor dos parentes das duas crianças mortas em um grave acidente na Dutra teria sido provocado pelo próprio pai. Nova chance e histórias de quem venceu a Covid-19 e entra para as estatísticas de recuperados. E o paratleta de Taubaté, André Rocha, que volta a se preparar para competir. Mas desta vez em nova modalidade. Ele deixa o arremesso de peso para se dedicar ao tiro esportivo. As notícias da região você acompanha a partir de agora. Estamos no ar na TV com transmissão simultânea na internet. Pela fanpage da TV Bande Vale no Facebook. Das 18 mortes registradas por Covid-19 em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, sete foram idosos de um asilo da cidade que ontem teve mais oito novos casos confirmados pela Prefeitura. Pois é, Rose, apesar do isolamento, o compartilhamento das áreas comuns e a entrada e saída de funcionários desses locais podem influenciar na circulação do vírus. Essa foi a primeira vez que a visita de parentes teve que ser totalmente suspensa nesse asilo que pertence à Fundação Santa Cruz, em Campos do Jordão. Mesmo com a restrição, sete mortes por Covid-19 foram registradas pela Secretaria de Saúde desde o início da pandemia. A direção da casa explica que todos os protocolos sanitários vêm sendo seguidos rigorosamente pelos 46 funcionários, mas que teme novos surtos de contaminação. Depois que o vírus entrou aqui na Fundação, a realidade ficou assim mais restrita ainda, até para os funcionários que chegam. A gente tem que verificar toda a questão de temperatura. Todos os dias os residentes são testados temperatura, oxigenação, mas é um vírus tão devastador e tão difícil de controlar que nós tivemos perdas. Acredito que terá novas perdas. Até o momento, 41 internos e 20 funcionários da casa de repouso testaram positivo para coronavírus, número que pode ser ainda maior nas próximas horas, já que a instituição segue em alerta e aguarda resultados de exames. E outras duas mortes estão sendo investigadas. O asilo abriga 92 idosos, a maioria acima dos 80 anos e com doenças pré-existentes, o que eleva o risco de morte em caso de contaminação pelo coronavírus. Por isso, as atividades de lazer também estão todas suspensas. A direção da casa ainda fez adaptações no prédio, para proteger pessoas que não foram infectadas e separar daqueles em fase de tratamento. A área verde, que não tem nenhum sintoma, a área amarela, que tem algum sintoma, até um resfriado que dá um espirro, já colocamos lá. E outros que estão com o covid comprovado, com o vírus comprovado, estão na ala vermelha. Para cada lugar deste, tem uma equipe trabalhando só para aquele local. Na última testagem em massa feita entre os dias 13 e 15 de julho, 29 pessoas, entre idosos e funcionários, tiveram diagnóstico positivo para a doença. De acordo com a prefeitura, tudo indica que a contaminação tem ocorrido por meio de uma técnica de enfermagem infectada. O que aumenta a preocupação das autoridades, já que a cidade abriga outros três asilos. Infelizmente, como no início você tem áreas de comum acesso, ou seja, o refeitório, eles fazem a refeição em lugares comuns, a disseminação dentro de locais fechados é bastante comum. E muito mais difícil de se conter exatamente por essa característica dessas instituições. Esta geriatra destaca a importância de manter os idosos isolados nesse período de pandemia. Todo o nosso organismo sobe em um processo de envelhecimento, inclusive o sistema imunológico. Consequentemente, os idosos têm menor capacidade de enfrentamento para infecções, particularmente infecções como essa do covid. E em Lorena, 21 idosos do Abrigo Maria de Nazaré também foram infectados pelo coronavírus. Em Caraguatatuba, no litoral norte, todas as sete instituições de longa permanência registraram casos de pacientes contaminados, sendo cinco mortes pela doença. E a região teve hoje a confirmação de mais 17 mortes por coronavírus. Nove delas foram em São José dos Campos, que só nesta quarta-feira registrou ainda mais 483 novos casos da doença. Em Jacarei, foram notificadas quatro mortes em Taubaté, mais três. E Pindamonhangaba teve o registro de mais um óbito. E o governador João Dória confirmou hoje que testou positivo para a covid-19. Mais cedo, ele mesmo fez o comunicado do diagnóstico nas redes sociais. Acabei de receber o meu sexto teste da covid-19. E este, infelizmente, foi positivo. Eu estou com o coronavírus. Absolutamente assintomático, me sinto bem. Vou para a minha casa, vou seguir o protocolo médico, a orientação do doutor Davi Uip, infectologista e integrante do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. De lá, manterei a minha relação com todos os setores do governo de São Paulo, pelo Zoom, pelo celular, por videoconferência. E vou seguir o protocolo da saúde. Durante os próximos dez dias, eu estarei cumprindo este protocolo. Aproveito para pedir a você que está na sua casa, se proteja, siga também os protocolos da saúde. Tudo isso vai passar. A vacina vai chegar. E o Brasil terá um novo momento livre do coronavírus. Até lá, temos que fazer este enfrentamento, seguir o protocolo e obedecer à saúde. O Guaratinguetá, que permanece na fase laranja devido ao aumento de casos de Covid-19, passa a contar, a partir de amanhã, com mais leitos no Hospital de Campanha. Informações com a Sandra Riva. Agora, a cidade de Guaratinguetá passa a ter 67 leitos para atendimento dos pacientes com coronavírus, sendo 37 leitos de UTI. Aqui no Hospital de Campanha, que vai passar a funcionar a partir desta quinta-feira, às sete horas da manhã, serão 20 leitos disponíveis para atender os pacientes com Covid-19, sendo que 10 podem ser transformados em leitos de UTI, já que, segundo a Secretária de Saúde do município, eles são equipados com uma infraestrutura para atender esses pacientes, como respiradores, monitores, bomba de infusão e protetor para entubar os pacientes graves. Desses 20 leitos, 10 são absolutamente completos, como se fosse uma UTI, que se por um acaso tiver o agravamento no município ou região, porque Guaratinguetá atende uma região, então nós temos disponíveis mais 10 leitos de UTI. Toda a estrutura continua funcionando, as unidades básicas e o pronto-socorro, que tem uma ala municipal só para Covid. E abriremos aqui um outro ambulatório para sintomáticos respiratórios, que são os pacientes com suspeita de Covid. Então é mais uma opção para o município de Guaratinguetá. O Hospital de Campanha de Guaratinguetá chega num momento importante, já que a cidade está numa curva ascendente para os casos de Covid-19. De acordo com o último balanço divulgado pela Prefeitura, são 532 casos confirmados da doença, 123 suspeitos e 26 mortes. Ao contrário da maioria das cidades do Vale do Paraíba, que está neste momento na fase amarela, Guaratinguetá decidiu permanecer na fase laranja. Daqui três meses, esse hospital de campanha vai se tornar a UPA Parte 3, para atender os pacientes no ambulatório e também no pronto-socorro. Sandra Riva, de Guaratinguetá, para o Bande Cidade. Obrigada pelas informações, Sandra. Agora vamos para um giro de notícia. Mais um procurado da Operação Código de Ética foi morto durante uma troca de tiros com a polícia militar na noite de ontem em Caraguatatuba. O homem de 24 anos, que estava escondido em uma pousada na praia Martim de Sá, teria resistido à abordagem e atirou contra os policiais que reagiram. Com ele foi apreendido um revólver furtado. Na mesma ação deflagrada ontem, que desarticulou um grande esquema de tráfico de drogas no litoral norte, com a prisão de 36 pessoas, um homem também morreu durante o cumprimento de mandados na costa sul de São Sebastião. Em Cachoeira Paulista, a Polícia Civil investiga crime de maus tratos contra 34 gatos encontrados mortos no fim de semana. Os animais estavam dentro de uma caixa jogada em um terreno às margens da rodovia Cristiano Alves da Rosa, que foi localizada pela Polícia Ambiental. No fim de semana, um trágico acidente na Via Dutra terminou com a morte de dois irmãos de 4 e 6 anos. O carro era conduzido pelo pai das crianças, que invadiu a contramão e atingiu uma carreta. Pois é, Rose, segundo as investigações, o homem que segue internado teria provocado o acidente propositalmente por não aceitar o fim do relacionamento com a mãe dos meninos. Assim como toda a família, o irmão mais velho das crianças não consegue entender o motivo de tanta crueldade. Samuel Henrique dos Santos Pinto, de 6 anos, e Saulo José dos Santos Pinto, de 4, morreram num acidente na rodovia Presidente Dutra, em Lavrinhas, no último domingo. O pai, Lucilo de Souza, é investigado por ter provocado a morte das crianças. Segundo a polícia, estava com os filhos no veículo, em alta velocidade, pelo acostamento, na contramão, avançou a pista e bateu contra uma carreta. Uma parte da família também morreu com eles. Minha mãe falava também que ela morria junto com eles. Ele não conseguiu matá-la fisicamente, mas conseguiu matá-la emocionalmente. E ela está, junto com toda a família também, acabada. Toda hora a gente lembra, toda hora fica a lembrança, toda hora volta. E, inevitavelmente, a dor é algo muito grande. Então, acho que a dor agora é maior que o desejo de justiça. A saudade é maior que qualquer coisa, nesse momento. O irmão mais velho lembra que estava em casa no dia dos pais, quando Lucilo pediu à ex-mulher para levar os filhos para verem a pintura nova da oficina em que trabalha. Falou assim para eles, assim, vamos lá ver a oficina do pai, que o pai pintou, que não sei o quê. E as crianças ficaram mais, assim, animadas. Ah, vamos para ver. Aí minha mãe já ficou um pouco receosa, porque ela não queria, de forma alguma, deixar as crianças com ele. Mas, enfim, comedia dos pais e tudo mais, ela deu 30 minutos. Uma pessoa que deveria proteger, uma pessoa que deveria guardar, fica também o nosso mais arrependimento também, né? De ter confiado, de ter acreditado em alguém assim, né? No boletim de ocorrência, o motorista da carreta descreveu com detalhes a cena. Se deparou com o veículo na contramão, tentou desviar, mas o carro acompanhou o movimento e o acertou em cheio. O caminhão pegou fogo após o acidente e ficou destruído. O motorista não se feriu. As crianças morreram no local. E o pai, Lucilo Souza, está internado sob escolta policial no Hospital Regional de Taubaté. O casal já estava separado há pelo menos quatro meses. Mas, nos últimos dias, as discussões eram mais frequentes. E o motivo da briga principal era o pagamento da pensão alimentícia. As conversas estavam registradas no aplicativo de mensagem do celular do acusado, que foi apreendido pela polícia. As trocas de mensagens pelo aplicativo entre Lucilo e a mãe das crianças, Amanda Letícia Gonçalves dos Santos, de 36 anos, já mostravam o desentendimento do casal em torno da pensão alimentícia. Em um dos trechos, o homem fez ameaças à ex-mulher, o que a levou a procurar a polícia e entrar na justiça com o pedido de medida protetiva. As mensagens, às vezes, eram de forma velada, não eram direcionadas à Amanda, e às vezes elas não eram diretas. Diante disso, a Amanda compareceu na Delegacia da Defesa da Mulher e fez o boletim de ocorrência. Lembrando que as mensagens não eram direcionadas às crianças, a mensagem era direcionada somente à Amanda, no caso, à genitora dos menores. O caso é investigado pela Delegacia de Lavrinhas e Lucílio de Souza irá responder por duplo homicídio. Tragédia, né? O Sindicato dos Metalúrgicos e a General Motors, de São José dos Campos, negociam um acordo para a manutenção dos postos de trabalho. Entre as propostas que devem ser votadas em Assembleia, a prorrogação do lay-off até novembro e a abertura de um plano de demissão voluntária. O PDV, voltado para todos os setores, prevê pagamento de salários adicionais extensão do convênio médico e um carro zero. Amanhã, os 360 funcionários que estavam em lay-off desde abril retornam ao trabalho na unidade de São José dos Campos. Em instantes no Bande Cidade, em meio à dor das mais de 700 famílias que perderam parentes para a Covid-19, as histórias de quem venceu a doença. Agora, imagens ao vivo de Taubaté, da nossa câmera instalada no Morro do Alto do Cristo. Os termômetros registram 22 graus na cidade. Hora certa para você, agora 7 e 5.